Até existe umas partidas à frita bem mais baratas, mas não presta não. É só reparar aqui, olha o barulho dessa partida. E aí galera, depois da cold start, vocês vão amegar aí. Vim comemorar meu aniversário aqui junto com o meu ômega, coisa linda. Gosto demais, ele é 94 igual eu. Então a gente comemora junto. Vou tentar dar partida nesse carro aqui, porque ele está roubando carga da bateria. E eu esqueci de tirar a frente do som dele. Então vou dar uma partidinha no Mustang aqui. E tirar essa frente desse som. Como que tira? Descobri. Fácil. Beleza. Quero ver se ele pega. Normal. Beleza. Top. Vou abrir mais uma janela ali do fundo. De óxido de carbono, né? Ficou? O que que é? Vamos lá. Continuando aqui. A última vez que eu vim aqui funcionar esse opala, eu esqueci a Weber cheia de gasolina. Então eu vou funcionar ele aqui só para esvaziar o carburador. Não vai dar para andar mesmo. Eu queria, mas o Bolsonaro não deixa. Vamos. Vou ligar a bateria dele ali. Vou dar uma partidinha só para secar o carburador mesmo. Deixar o Mustang esquentar. Aqui não dá medo, né? O carburador não tem nada para queimar praticamente. Então é só ligar, desligar. Bateria. Vamos ver se já sujou a Weber. Se deixar combustível parado muitos dias, suja, sabe? Não é legal, não. Vamos lá. Vamos ver o que que dá. Diz que carro parado tem que ser injeção eletrônica, né? Esqueceram de contar isso para a Weber 40 aqui então, viu? Ah, rapaziada. Ah, rapaziada. Ah, rapaziada.